Sobre uma tentativa de homicídio brutal que aconteceu na tarde, no início da noite, no final da tarde de ontem, lá na cidade de Passos. Um enfermeiro, ele sofreu essa tentativa de homicídio lá na unidade de pronto atendimento, na UPA. Informações preliminares dão conta de que um homem chegou muito alterado lá na unidade, jogou um líquido inflamável no enfermeiro Douglas, que é muito conhecido ali na área da saúde na região de Passos, e atiou fogo. Colegas de trabalho prestaram os primeiros atendimentos ao profissional, que foi levado para Santa Casa, para melhores atendimentos. Apesar de ter sofrido muitas queimaduras de segundo e terceiro grau, Douglas não corre risco de morte. O prefeito de Passos, Diego Oliveira, gravou um vídeo ainda na noite de ontem. Vamos ver o que ele disse. Tivemos um episódio agora, na nossa UPA, onde um servidor nosso, Douglas, foi atacado covardemente por um usuário. Não sei, ainda não estou me inteirando dos fatos aqui, não sei se é usuário da UPA, o que estava acontecendo. Essa pessoa tentou matar esse nosso servidor, uma tentativa de homicídio. Estou indo agora para a UPA e estive com o Douglas nesse momento na Santa Casa. Graças a Deus está passando bem. Teve uma fratura, queimadura entre terceiro grau, segundo grau, terceiro grau, mas está passando bem. Conversei com ele, ele está agora na UTI lá. E estou aqui para me solidarizar aos servidores da UPA e vou cobrar todas as autoridades, judiciárias e policiais, que com rigor, o que foi feito. Estou de posse das imagens, foi um atentado cruel, covarde e não pode passar impune. Bem, a tenente Rosana, comandante do turno do policiamento da noite de ontem, ela foi a primeira a chegar lá na UPA. Em entrevista ao jornalista Marcelo Augusto, ela contou como que foi o atendimento a esta ocorrência. Quando chegamos, a vítima já havia sido socorrida, já estava sob os cuidados médicos e o autor já estava contido numa sala no interior da UPA. Momento em que foi mobilizado e conduzido pela viatura da Polícia Militar. Esse autor, tenente, já se sabe alguma coisa sobre ele? É conhecido nos meios policiais? O que teria motivado ele a atirar fogo no servidor? Sim, esse autor é morador de rua, tem algumas passagens policiais, de furto, dano, mas não foi identificado qual seria a motivação. A princípio, uma discussão mesmo, o autor estaria causando um certo tumulto na UPA e em determinado momento o Douglas tentou intervir e identificar o que estava acontecendo para resolver o problema, momento em que ele virou as costas e o autor o atacou com álcool e até o fogo por meio de um isqueiro. Isso aconteceu do lado externo da UPA, na entrada da UPA? Sim, foi na entrada da UPA, no atendimento da UPA e posteriormente o Douglas teria saído para retirar a camisa que então estava pegando fogo. O Douglas correu para o interior da UPA enquanto o autor foi tentar fugir, mas acabou contido por populares, pela segurança da UPA? Sim, foi contido e no momento que a Polícia Militar recebeu o chamado, a gente deslocou imediatamente. Então é importante a gente frisar, Marcelo, que são feitas diversas passagens, intensificado o policiamento nesses locais e outros locais que a gente entende que é necessária essa presença policial um pouco mais intensificada. Então a Polícia Militar toma esses cuidados e no momento em que foi acionada, deu prioridade ao caso e foi imediatamente ao local para realizar a prisão desse indivíduo. Esse indivíduo, os populares acabaram agredindo antes da chegada da Polícia Militar lá. Não foi identificado esse tipo de agressão. No momento em que a guarnição chegou, ele já estava contido no interior da UPA, sem nenhum tipo de agressão nesse momento, não foi identificado nenhum tipo de agressão nele lá no interior da UPA. Ele chegou a falar, tenente, por que ele fez isso? Estava com raiva? Ele falou alguma coisa ou não falou nada? Nós tentamos conversar com ele a respeito do intuito dele, No entanto, ele se mostrava alterado, talvez por uso de algum tipo de substância. Não conseguiu formular as frases para responder as nossas perguntas. Ele foi preso. A partir daí, o que aconteceu com ele por parte da Polícia Militar? Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e, então, serão tomadas as próximas medidas de perseguição penal por parte da Polícia Civil. Vocês estiveram no hospital? Viram o Douglas? Sabe como ele está? Sim, eu tive o primeiro contato com ele no momento em que estava sendo atendido na UPA, já sob os cuidados dos colegas. E, posteriormente, na Santa Casa, eu fiz contato com ele, estar consciente, conversando e se recuperando. Queimou bastante? Sofreu várias queimaduras? Ele teve algumas queimaduras. A princípio, o que foi passado para a gente foi de segundo grau, no rosto e no braço direito, ao retirar a blusa. A princípio, mais de 30% do corpo queimado. Tenente, para finalizar, a gente sabe que desacatar um funcionário público no seu trabalho, e isso é crime também. E, às vezes, as pessoas não entendem o trabalho do servidor público e pensam que podem fazer o que quer, que ele está ali e tem que ouvir qualquer coisa. Não é assim, né? Sim, a gente sempre frisa isso, que o funcionário público está ali exercendo essa função. Então, ele merece ali todo o respeito e desacatar o funcionário público é crime, sim. Muito bem, agradecimento aqui, mais uma vez, ao jornalista Marcelo Augusto, que fez esta entrevista com a Tenente Rosana e trouxe em primeira mão todas as informações desse caso brutal e que serve de alerta para que a segurança na UPA possa ser redobrada. Quantas vezes aqui nós já noticiamos, nós já falamos que a UPA foi assaltada, foi furtada. Ontem mesmo, na segunda edição do Jornal da Onda, a gente trouxe a informação de que um homem invadiu ali a UPA pelo telhado, roubou ferramentas, roubou televisão, roubou fios de cobre lá da unidade, né? Por falta de segurança, por falta de policiamento, o prefeito aí, Diego Oliveira, falou que vai cobrar, porém a prefeitura também poderia auxiliar com a Guarda Civil Municipal, com algum tipo de segurança, colocar pelo menos uma pessoa ali para tentar inibir ações como essa que aconteceu lá na noite de ontem.